DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão DJ Guga no beat Talvez não, mas eu gostei de socializar Esse é o canal Sobalão Ninguém quer contar no beat Nem tenta copiar Nem tenta copiar Nem tenta copiar Você gosta de sacanagem Você ama sacanagem Pode brotar na minha goma Que eu vou te dar com vontade Você gosta de sacanagem Você ama sacanagem Mas eu gostei de tu sentando novinha vou te falar Você gosta de sacanagem Você ama sacanagem Pode brotar na minha goma Que eu vou te dar com vontade Você gosta de sacanagem Você ama sacanagem Pode brotar na minha goma Que eu vou te dar com vontade Esse é o Patrick Muniz Como o mestre com o Manelão Mas eu gostei de tu sentar no novinha vou te falar Senta com a tos amiga, é bola com a tos amiga Desce com a tos amiga, sabe com a tos amiga Senta com a tos amiga, é bola com a tos amiga Desce com a tos amiga, sabe com a tos amiga O Patrick Muniz O mestre do Manelão DJ Guga no beat, talvez faça Mas eu gostei de tu sentar no novinha vou te falar DJ Guga no beat, neném can copiar Neném can copiar Neném can copiar Você gosta de sacanagem, você ama sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar com vontade Você gosta de sacanagem, você ama sacanagem Mas eu gostei de tu sentar no novinha vou te falar Você gosta de sacanagem, você ama sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar com vontade Você gosta de sacanagem, você ama sacanagem Pode brotar na minha goma que eu vou te dar com vontade Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Desce com a tos amiga Sabe com a tos amiga Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Mas eu gostei de tu sentar no novinha vou te falar Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Desce com a tos amiga Sabe com a tos amiga Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Desce com a tos amiga Sabe com a tos amiga Quer lançar métrica, novidade? Acesse aí, só bailão